Por que vale a pena dar mais de 100k em um personagem que o jogo não está valorizado? 100k em um personagem que o jogo não está valorizado? Cara, porque o jogo é legal. Velho, é assim, ó, vamos lá. Princípio do jogo. O jogo é pra ser jogado, o jogo é pra ser divertido, ser prazeroso, seja por um hobby ou outra coisa. Pessoas desde sempre ganharam dinheiro com os jogos, quem queria, e pessoas desde sempre gastaram dinheiro com os jogos. A diferença é que com Web3, a parte cripto, isso ficou formatado tudo certinho. Você não precisa vender uma conta ilegalmente, você pode vender um boneco, um item NFT, isso é fantástico, entendeu? Mas assim, é esse negócio de, tipo assim, vamos jogar o jogo pra dar dinheiro e todo mundo quer entrar no jogo só pra dar dinheiro, esquece. Não tô falando 100% das vezes, mas 99.9 pirâmide que aconteceu no passado. Então, tipo assim, pô, Mirinha, por que vocês estão voltando a jogar Mirinha? Porque é da hora, velho. Cara, e posso te falar um negócio pra você? Eu vou falar um negócio pra você. É uma percepção que eu tenho, tá ligado? Eu vejo o Mirinha durando sem zoeira, sem zoeira. A menos que saia um jogo igual e talvez melhor, mas tipo assim, na moral, no mínimo 5 anos. No mínimo. No mínimo 5 anos. Mas no mínimo assim, do jeito que tá agora, não tô zoando. Me chama de doido depois da conversa. Cara, sabe qual que é o vigésimo jogo mais assistido na Twitch por brasileiro, português, assim, de um português? Sabe qual que é? Sabe qual que é? Mirfor. Então, quem fala assim, ah, Mirfor, jogo falido e tal, é o cara que tá pensando em só tirar grana do jogo. E não tem nada de errado com isso. Porém, não vai me falar que o jogo não é bom e que não é legal de assistir, tá ligado? Porque é um bagulho pá, velho. Né? Então, aí, curiosidades, né? Os mano passou aí pra mim, eu falei, caraca, velho. Ô, na moral, velho, eu descobri isso faz, tipo, um pouco menos de um mês, tá ligado? Mano, eu não sabia que o Mirfor era... Eu sabia que, tipo assim, é que a gente tá tanto dentro da nossa bolha, assim, tal. Eu não sabia que, tipo, na Twitch BR, assim, o Mirfor era tão bem ranqueado. Tá ligado? É muito doido, né, velho? Eu acho isso muito foda, velho. Né? Né? Não, ô, 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 se você contou o Saber Live, mas na verdade não. É lá, soma tudo. Não é quem pega número maior e tal. É, tipo assim, ó, quantidade de horas streamadas versus quantidade de horas assistidas. Por exemplo, você assistiu meia hora, o cara do lado assistiu 40 minutos, 50 minutos, o outro assistiu 5 minutos, o outro assistiu 4 horas, soma todos os minutos. Qual o jogo mais assistido? Mirro Top 20 pra idioma português do mundo, na Twitch. Refor o jogo não sai de 3, exatamente, cara. Cara, na moral, a economia do jogo é uns ganha, outros gasta. E é isso. Mano, na moral, velho, vocês estão aí, tá tudo bem. Sempre foi assim, tá ligado? O前 é onde você está, onde você está?